A CIDADE NO BRASIL 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 SAGE a CIDADE NO BRASIL Quem soou desse jeito? Eu, bandido. Estava do lado do prefeito. Eu. Na hora do hino ele cantou o hino todinho com a mão no peito. Ele gravou tudo. Para que vocês falem. Eu falei, quer ver o papo vai querer subir? Escalando, igual o povo está fazendo. Dezesseis e dez. Quatro e dez. Mais uma roupa. Mais uma roupa. E aí. Quais a sensação? Quer fazer barriga? Sozinho. Não, não está brincando agora. Aí eu sozinho, é maravilhoso. Está ótimo. Por uma vez, a vida para mim. Era soldado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fabio, não precisa da sua ajuda aqui. Tira os negócios aí. Vamos recolher as nossas vidas. Beleza. É. Você vai demorar mais de 10, né? Rápido. Solta lá do outro lado, lá para mim, Isa. Eu também. Qual? Todas? Todas as três. Não. Mas não tem mais ninguém pinturado? Não. Descente. 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 Por que isso aqui? É. Uma bora, mais. A corração daquele lado aqui. A gente vê pela corda, né? Pela corda. Poxa a merda. Poxa a merda. Só soltar! Solta! 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 Lá tem vídeo só mais dois e não soltar mais. Vai soltar, né? Essa aí não. Solta! Solta as duas laranjas. Calma a porta primeiro. Vem calma. Vem calma. Vem puxando essa aqui pra mim. Puxa essa aqui pra mim. Puxa essa aqui pra mim. Puxa! 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 E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí, gostou? E aí E aí E aí